Olá, a presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Belo Horizonte. Daqui a pouco ela participa do anúncio de investimentos em mobilidade urbana para a capital mineira. A repórter Isabela Azevedo está lá para acompanhar a solenidade e tem outras informações. Isabela. Olá novamente, Daniele. O investimento total em mobilidade urbana aqui no estado de Minas Gerais é de 5 bilhões 400 milhões de reais. Desse total, 1 bilhão e 200 milhões vem do orçamento geral da União. Ao todo, o governo federal já gastou 93 bilhões de reais em obras para melhorar o tráfego, o transporte coletivo em todo o país. Se a gente somar com 50 bilhões do pacto da mobilidade urbana anunciado em junho do ano passado pela presidenta Dilma Rousseff, são 143 bilhões de reais só para o setor. A presidenta Dilma Rousseff pousa daqui a pouquinho, olha, às 10 horas da manhã, agora deve estar pousando daqui a pouquinho, ou então agora mesmo, Daniele. E pousa no aeroporto da Pampulha, que é aqui pertinho no centro da cidade. Então daqui a uns 15 minutinhos, mais ou menos, já deve começar o evento aqui na capital mineira. Daniele. Obrigada, Isabela. E daqui a pouco você acompanha ao vivo aqui pela NBR a transmissão do anúncio de investimentos em mobilidade urbana em Belo Horizonte. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto